Olá meninas, estou eu aqui com o mesmo cabelo, a mesma roupa, o mesmo... tudo! Para continuar o vídeo parte 1, onde estou falando sobre os meus produtos de beleza E continuando esse vídeo, eu vou falar para vocês agora sobre pó Então, eu tenho bastante pó Esse aqui da Bar Minerals eu uso para selar o meu corretivo Todo mundo sabe que depois dos 40 a gente fica com a pele meio flácida aqui abaixo dos olhos Então, para que o corretivo não fique craquelando, eu gosto de selar o meu corretivo com esse tipo de pó E esse da Bar Minerals é perfeito para selar o corretivo Ele tem um espelhinho também, dá para carregar na bolsa Olha só, porque ele é assim bem compacto Esse aqui veio no kit da Bar Minerals, que veio outras coisinhas pequenininhas E eu gosto demais desse pózinho para selar o meu corretivo Outro pó que eu gosto muito é esse aqui da Milani Ele vende na CVS É o bronzer, tá? Eu uso esse pó para dar um efeito um pouco bronzeado E uso essa parte aqui para fazer contorno Ele tem essa cor assim bem bonita Não fica aquele contorno muito marcado, muito escuro Achei excelente para fazer contorno Gosto muito dos produtos dessa marca Milani E esse aqui me custou, eu acho que 12 dólares Amo demais esse pó Falando ainda de pó Eu tenho esse aqui da Rimmel É o Matte Perfection Ele é muito fininho Olha só Ele, você mistura Ele já está bem batido Mas dá um efeito super natural Não deixa aquela pele com cara de massa corrida Eu gosto quando a pele fica bem natural Não gosto de base que aparece Não gosto quando fica parecendo que você passou pó Todas as bases que eu uso, que eu tenho Elas têm que desaparecer na pele Não gosto que fica com aquela aparência de pele muito basada Parece que você passou uma massa corrida na cara Eu não uso pó com muita frequência Eu uso muito pouco pó Não uso pó com esponja Eu só passo assim o pincel para dar aquela Essas bases que tem um pouco de brilho Para poder quebrar um pouco o brilho Eu não gosto muito de Como é que fala? De passar muito pó na pele Para ficar aquela coisa muito mate Eu gosto sempre de um brilhozinho Porque a minha pele é muito seca Se ficar muito mate Dá a impressão que a pele está envelhecida Sem brilho Eu fico com aquela cara meio assim De doente Outro pó que eu tenho Esse da Rimmel É o Stay Matte Olha só Esse aqui ele tem outras cores Ele é meio misturadinho Esse aqui é só o pó Esse pó é maravilhoso Muito fininho Desaparece na pele E ele é muito baratinho Acho que ele custou 6 dólares É isso que mata a gente Gente É esses produtos que tem essa qualidade Excelente Custando baratinho Isso acaba com a vida da gente É... Esse aqui é o meu queridão Esse aqui eu uso Às vezes quando eu vou sair à noite Que é uma coisa mais trabalhada Esse é da Smashbox É... Ele tem uma textura Olha só Essa é a minha cor Ele tem uma textura muito fininha também Desaparece na pele Deixa aquela pele bem sedosa Bem aveludada Sem aquela aparência de massa corrida O meu é esse Bronze Lights Olha só Bronze Lights Ele... Esse pó é tudo de bom Mas tudo de bom mesmo Gosto demais da conta É... Que mais? Eu tenho esse pó aqui Da Visible Lift Esse pó eu também uso Pra selar o meu corretivo Você viu que ele é um pouquinho mais claro Então eu uso pra selar o corretivo E também gosto de usar na pálpebra Antes de aplicar a minha sombra Quando eu aplico a minha base de pálpebra Eu gosto de selar com esse pó aqui Pra ela não ficar craquelando Porque a minha pálpebra Ela é muito... Como se fosse assim Meio flácida Muito... Parece pálpebra de velhinha Então se eu não passar esse pó Pra selar A sombra fica meio craquelada Não fica com aquele efeito lisinho bonito Então tem que ter um pó assim Agora eu vou falar de... Já mostrei... Não... Esse é um iluminador Esse é da Physicians Ai, olha que lindo Ele vem com a esponjinha dele Pincelzinho dele aqui dentro Gente, eu não guardo pincel sujo Você vê, olha, ele tá limpinho E eu uso sim Não gosto de guardar pincel sujo Pincel, esponja, nada Guardo nada sujo Esse também tem o espelhinho aqui no fundo Olha, o espelhinho dele é no fundo Fecha assim E pronto Não gosto de guardar nada sujo Depois eu vou dar uma diquinha pra vocês Como que eu lavo minhas esponjas E lavo os meus pincéis Então esse é um iluminador lindo Esse blush aqui é o Visible Lift da L'Oreal Deixa eu abrir aqui Olha só a embalagem dele Ele já tá bem batidinho Olha só Lindo, lindo, lindo de viver Ele é cremoso Olha só Ótimo de passar Deixa um rosa lindo, lindo, lindo Só tem um defeito Desaparece muito rápido Você passa, daí a pouco A sua bochecha já tá normal Porque ele já sumiu Já tá bem gachinho Olha, de tanto que eu já usei Amo demais da conta Só que aí a L'Oreal lançou O blush Blur Maravilhoso Gente, esse blush é a oitava maravilha do planeta Esse aqui Visible Blur Ele tá aqui na minha necessária do dia a dia Então eu uso esse blush todos os dias pra ir trabalhar Porque Eu gosto de ficar com a bochecha meio rosadinha Porque chega uma hora do dia Que você começa a ficar com aquela cara de cansada E dá a impressão que você morreu E esqueceram de te enterrar, né Você vai ficando com aquela cara Aquele olho morto O defeito dele Cada vez que você vai pôr Sai muita coisa Olha só Ele é cremosinho assim Mas muito fácil de espalhar Olha só Eu coloco assim com Olha só Então ele espalha Sem fazer borrão Você vai passando De pouquinho A mão da pessoa tá toda ressecada E ele fica Uma cor linda Tem Me parece que quatro tons O meu tom é o mais escuro Eu gosto desse que é o mais escuro Esse é o 502 Maravilhoso E mais Dura o dia inteirinho Sai de manhã de bochecha rosada Volto pra casa de bochecha rosada Esse É mais ou menos A cor bem parecida com esse aqui Só que esse dura muito É ótimo de espalhar Não tem brilho Fica aquele rosadinho assim Maravilhoso na pele Ele custa 11 dólares Maravilhoso Quando acabar Eu vou ter que ir lá buscar outro O que que eu tenho mais aqui Ah tá Eu gosto muito dos produtos Dessa marca Que chama Black Opal Também é pra pele negra Adoro as coisinhas lá Da parte de pele negra E eu uso ele pra fazer contorno E afinar o nariz Contorno do nariz Olha só O meu é essa cor aqui Ele é o 21 Nutmeg Tá Maravilhoso Ele parece uma base cremosa Ele é uma base cremosa E ele é excelente Pra fazer o contorno do nariz E o contorno Aqui Excelente Amo demais Da conta Deixa eu pôr os pozinhos aqui Depois eu vou ter que organizar Tudo aqui dentro da caixinha De novo Ah O que que eu tenho mais aqui de pó Acabou né Não Acabou Agora eu vou falar mais de blush Tenho outra opção de blush Eu nunca lembro como é que abre esse blush Gente É sempre uma luta pra abrir Pra abrir esse blush Esse aqui é da Nick Ah não tô conseguindo abrir Olha só a corzinha dele Ele é um bronze assim Bem clarinho Lindo demais da conta E ele chama Chic Glow Ele O meu é o 651 Não sei Ah tá abriu Ele sempre dá esse trabalho assim Pra abrir Então olha Essa cor aqui Lindo 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 De viver Ele vem com um pincelzinho assim também Meu pincel de blush está sujo Precisando dar uma faxina nos meus pincéis Apesar de eu não gostar de usar pincel sujo Às vezes passa Tem esse blush aqui também da Lancome Lancome Daqui a pouco Vou corrigir Lancome Sua doida Olha só Já tá bem batido Olha a cor Que lindo Amo esse blush Ele tem um pouco de brilho Então não é muito legal assim Pra usar durante o dia E ele é o A gente apagou o número Acho que ele é o 05 Blush Ah tem esse blush aqui Que é o meu queridão É da marca Black Radiance Gente esse blush Deixa um bronze lindo Deixa assim Estilo Jennifer Lopez Que ela tem uns bronzers assim Que ela usa na bochecha Que fica maravilhoso Olha só Ele é lindo 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 E custa 3 dólares Minha gente É pra acabar com os piquinhos do Goiás Tudo Né não Eu passo com o dedo Tá Ele é bem macinho Bem gostoso Então eu passo ele com o dedo Olha Fica lindo Nas bochechas E aí eu passo assim Olha só um pouquinho E Fica muito bonito Muito bonito Eu vou ficar com um lado com blush Outro lado sem blush Lindo 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 Eu passo com o dedo mesmo Não fica aquela bola vermelha aqui Que nem senhoras Antigamente que usava Rouge né Chamava Rouge Blush Antigamente Então de blush Eram esses Né Só esses Então agora eu vou falar de sombras Kits Tem esse kit aqui da Elf Gente Ele é um kit básico Que é excelente pra levar em viagem Olha as cores Que legal Excelente pra você carregar assim na bolsa Ele tem até o espelhinho Olha Que gracinha Esse da Elf E custou 3 dólares na Target Amo muito tudo isso Amo muito tudo isso 3 dólares E é um kit super básico Eu tenho esse kit aqui da Nick Amo esse kit São cores super básicas Geralmente eu faço o fundo das minhas sombras com ele E depois faço o delineado com as sombras mais escuras que eu tenho Então ele tem Esse aqui é uma base pra pálpebra Pra você usar antes de passar as sombras Esses dois marrons lindos E ainda tem esse branco que não tem brilho Lindo Lindo, lindo, lindo de viver Amo esse kit Olha só Ótimo pra carregar na bolsa Pra alguma viagem curta E tenho esse Esse é o Collier Da Dior Olha que embalagem mais linda Esse é o Quinteto Da Dior E tem essas cores aqui Lindas Né? Super básica Super clássica E Então Excelente pra carregar na bolsa Né? Porque tem o espelhinho Amo demais Ele suja demais Então esse eu gosto de deixar Dentro da capinha dele Ele vem dentro dessa capinha Porque meleca todo Ó A tampa dele Porque ele é de vidro Embalagem de vidro Então eu deixo ele aqui dentro Do saquinho dele Assim Chique demais da conta Esse aqui eu ganhei É um kit Que eu ganhei de presente No Natal de 2011 Da senhora com quem eu trabalhava Olha que lindo Ele tem dois blush Maravilhoso As cores das sombras São lindas Esse é da Esther Lauder Não Esse é da Elizabeth Arden Lindo de viver Os dois blushes Também são Lindos Então são Sombras com estilos Diferentes Esse aqui eu ganhei De uma cliente Quando eu ainda Trabalhava lá Com essa outra senhora Ele é uma Um kit de De um lado É sombra Né? É sombra normal Em pó Do outro lado É batom Né? Ele é super bonito Eu também ganhei No Natal de 2011 Ela sempre me via Pintadinha E aí me deu Esse estojo De sombras Essa sombra aqui É de uma marca Que chama Wet n Wild Ele vende na CVS Vende no Walmart Também Essa sombra É super mega Pigmentada Olha só Tem cores super bacanas É E ele custa Cinco, seis dólares Esse aqui é o kit Sete Setecentos e trinta e oito Maravilhosa Maravilhosa Esse kit Essas sombras Tem uma pigmentação Excelente E assim Um preço Muito barato Eu tenho Também Esse é o Wet n Wild Não, esse é Black Radiance Esse aqui é o Wet n Wild Também São cores mais berrante Que eu também uso Para fazer delineado E tem esse aqui Da Black Radiance Também Que tem umas cores Mais, né? Rosa Lilás Um preto com brilho E um preto sem brilho São ótimos Para fazer delineado Também É E assim Tenho Esse Eu vou falar Vou pôr esse aqui Para falar Junto com os corretivos Porque ele é um corretivo em pó É Tem esse kit aqui De corrigir a sobrancelha Lindo É da marca Que chama Salon Perfect Ele custa Seis dólares Também E ele vem com O pincelzinho Que é de Corrigir a sobrancelha E de pentear De um lado Corrige Do outro lado Penteia Tenho esse blush Aqui Que é da Sephora É a coleção Do ano passado Da Pantone Pantone Universe É lindo A embalagem E os blushes São lindos Também Olha aqui Olha as cores Que maravilhosas Lindo 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 Demais A conta Gosto muito De carregar Para viagem Tem esse aqui Da Elf Ele está soltando Ele tem tipo um imã Aqui olha Você compra Essa partezinha E compra Isso aqui A bolsa Isso aqui custa Um dólar Cada uma Então você monta Com as cores Que você quer Olha só Lindo Lindo Esse é da Elf E cada sombra Dessa custa Um dólar E esse estojinho Também custa Um dólar Ah Tenho esse bronzer Aqui da Clinique Olha que coisa Mais linda Também é um iluminador E bronzer Esse kit aqui Eu ganhei Da Elizabeth Arden Quando eu comprei A linha de creme Provaço Eu ganhei Esse Essa paletinha Que é Para a bolsa Também Para você carregar Na bolsa De poder usar O espelhinho Tenho base Assim Pó Da Bar Minerals Todo mundo Conhece Bar Minerals E o efeito É maravilhoso Primer Tenho paletinhas Assim Também De carregar Em bolsa Essa aqui É da L'Oreal Muito lindinha Também Esse aqui Eu ganhei No Natal De 2011 De uma cliente Também Quando eu trabalhava Com essa senhora Lá Olha só Essa aqui É da MAC Ela tem Bastante cores Eu quase não uso Uso mais Só os blushes Tenho essa aqui Da Elf Também ganhei De uma cliente No Natal De 2012 Ela é Smoking Eyes São cores Mais neutras Mais clássicas Ah Ficou faltando Eu tenho esse Olha só Tá meio sujo Esse aqui É um blush Da Dior Parece um Um envelope E esse blush Aqui Salmão Olha só Lindo de viver Com um batonzinho Aqui no canto Olha só Pincelzinho Dior E essa embalagem Assim bonita E por fim Para finalizar Finalmente É Eu tenho essa paleta Aqui da Sephora É a Pantone De 2014 Com cores Lindíssimas Ela parece Um laptopzinho E olha só Um espelhão E olha as cores Que lindas Maravilhosa Então essas são Para você ver O tanto de coisa Dentro dessa caixinha Tá Agora eu vou falar Do resto O que que tem mais aqui Tá acabando Viu gente Aqui eu tenho Essa base Aqui da Dior Que é Capture Total Confesso que não gostei Muito dessa base Ela é um pouco Pesada Então quando eu uso Eu não uso no rosto inteiro Eu uso só onde eu tenho manchas Porque ela tem a cobertura Muito boa E ela também tem Produtos anti-idade Tenho esse primer aqui Que é da Capture Total Também da Dior Esse primer é maravilhoso Deixa a pele assim Com efeito Pele de boneca Pele de porcelana É maravilhoso Esse custou 80 dólares Essa aqui custou 110 dólares Não Essa aqui custou 82 dólares E esse aqui Custou 80 dólares Que é o primer Isso mesmo Mas nem só De coisa cara Viu ser humano Eu tenho esse primer Aqui da Elf Que custa 3 dólares Maravilhoso Ele é transparente Excelente Pra usar no dia a dia Deixa um efeito Maravilhoso Custa 3 dólares Esse já é o segundo Que eu tenho usado Geralmente eu uso ele Antes da minha base De manhã Quando eu vou trabalhar Maravilhoso Por um precinho Maravilhoso também Esse é o meu Dream Skin Da Capture Total Também Da Dior Maravilhoso Ele também É pra ser usado Antes da maquiagem Quando você vai Preparar a pele Pra maquiagem E ele dá assim Deixa aquele efeito Super aveludado Além de ter Aditivos Antidades Na fórmula Então Esses foram Os produtos Dessa caixa E eu agora Vou fazer O vídeo Parte 3 Falando dos produtos Da minha outra caixinha O resto das minhas maquiagens Então Meninas Vocês que pediram Acompanhem o vídeo Eu vou deixar o link Aqui embaixo O link do vídeo Maquiagens Parte 3 Tá Então beijos Pra vocês E fiquem com Deus E fiquem com Deus